Fala galera do canal animais, tranças e tralhas Pessoal, hoje eu vou estar explicando pra vocês aí como é que faz uma charroinha com cadarço Que eu vi uma moçadinha aí querendo dar uma treinadinha, talvez Talvez tá sem dinheiro pra comprar uma cordinha Talvez a molecadinha aí, a mãe não deixa pra sair pra comprar cordinha O que vocês vão fazer se vocês quiserem treinar em casa pessoal Vou estar explicando hoje como é que faz em cadarço Esse daqui é chatinho pessoal, tem como fazer sim Tem como fazer sim no cadarço chato Nesse outro mais fino, chato, eu vou estar explicando No redondo é tranquilo, no cadarço redondinho que é a mesma coisa da cordinha Peguei dois aqui pra vocês verem que tem como fazer Peguei um mais fino, chato, e um mais grossinho, chato também Vocês vão ver a diferença, olha o meu dedo aqui E olha o outro aqui A diferença da grossura e da espessura O que nós vamos estar fazendo Presta bastante atenção pra não enrolar o cadarço pessoal Pra não ficar torcido, senão fica feio Nós vamos começar por aqui Começou sempre passando o dedo pessoal Pra ele ficar chatinho É a mesma coisa do couro pessoal O couro também, quando você vai fazer, ele é chatinho Você levantou, passou Você vai vir com ela chatinha Você está observando Você vai vendo ele está todo chatinho Fez o x aqui atrás, já voltou Passou o dedo de novo no cadarço Continuou retinho, chatinho E está na mesma posição Vocês vão fazendo Aqui nós passamos no pé dessa Pulamos essas duas Vamos pegar essa do meio aqui Vamos pegar essa do meio aqui Tem como treinar em casa pessoal Pessoal aqui Ela deu uma torcidinha? Eu já distorci Pessoal que tem vontade de aprender Talvez a mãe não deixa pra comprar cordinha Talvez não tem cordinha Pega um cadarço aí Ou um tênis velho Passou aqui por cima Vocês vão pular as duas de novo E pegar essa do meio Molecadinha fica doido Pra aprender uma trancinha Tem como fazer no cadarço Pra você ir treinando E no cadarço chatinho É melhor ainda Quanto mais você treina nele Mais a perfeição vem Ó, torceu Vou estar explicando Você pega aqui Vai distorcer Ficou retinho Você já dá a puxadinha Ó, já ficou Ficou sentadinho aqui Passou por cima Por cima de uma Por baixo de outra E fez Agora aqui Nós estamos fazendo a dupla Então vai por cima da guia Aqui, ó Nós vamos pegar aqui Passou Já passou Por cima de uma Por baixo de outra Por cima de uma Por baixo Não, aqui agora Você saiu por cima de duas Por baixo de uma Por baixo de uma Agora vai ser Por cima de uma Por baixo de duas Separando a duplinha O cara quiser já ver o vídeo Já tá vendo aí E já vai pegar um cadarço Pra treinar Por cima de duas Por cima de duas Por baixo de uma Na lateral Ó Por cima de uma Por baixo de duas Por cima de duas Por baixo de uma Agora já mudou Por cima de duas Por baixo de duas Saiu por cima de duas Saiu por cima de duas Por baixo de uma Já tá chegando no final Por cima de duas Por baixo De duas Pode observar que vai ficar Ó Pode observar aí Que vai ficar, ó Agora O que são elas, ó O finalzinho aqui Ao invés de vocês pegarem Vai passar por cima de duas E por baixo de duas Não vai ser por cima Não vai ser por baixo Só de uma Ó Por cima de duas Por baixo de duas Quem quiser tá pegando Alguma coisa Ponte a aguda aí Pra tá ajudando Pessoal que tá iniciando aí Pode pegar também Ó E aí o finalzinho aqui Nós vamos pegar, ó Que a gente iniciou Já vai vir E vai tá travando ela aqui, ó Certinho? Ó A charroinha dupla No cadarço, pessoal Agora nós vamos partir Pra outra aqui Pra vocês verem Que tem jeito Em vários tipos de De cadarço aí, ó Essa daqui eu vou fazer Mais rápido, pessoal Só pra vocês verem mesmo Ó Você vai vir Pôr nela chatinha E distorcer nela Ó Pra ela ficar chata Tudo de um lado só Ó Essa daqui vai ser mais rápido Um pouquinho Pra vocês verem Que tem como Certinho? Essa daqui é chatinha Também O cadarço Mas mais fininho Ó Meninadinha aí Tem vontade de aprender também Se a mãe não deixou Sair pra comprar Cordinha Esse trem Pega o cadarço Pega o cadarço De um tênis velho Alguma coisa assim E pode tá treinando Pra pegar cadarço Até de novo aí Porque depois é só Desmanchar Depois é só desmanchar E tá E tá pondo No tênis de novo Fazer que eu tô indo Mais rápido Pessoal Porque se o vídeo Fica muito grande Aí fica Injoativo Mas isso aqui É só pra vocês verem Que tem como Fazer Em qualquer cadarço Eu faço charro Em qualquer cadarço Pessoal Ó Por cima de uma Por baixo De duas Só pra vocês verem Ó Ó Ela torceu aqui Você vem Distorce ela Pra ficar retinho Por cima de uma Por baixo De duas Ó Torceu de novo A gente vem Pega E distorce Ó Pra ela ficar bem certinha Bem arrumadinha Torceu Nós vamos pegar Distorcer ela aqui Aí agora Aqui nós vamos mudar Ó Por cima Por cima de duas Por baixo De uma Vem observando Se ela não vai torcer Por cima de duas Por baixo De duas Ó Pessoal que tava Querendo treinar Em casa aí Já pode começar aí Já pode pegar o cadarço E pode ter começando aí Pessoal Agora nós vamos Pra última passada Ó Já veio Por cima de duas Por baixo De duas Ó Vem Distorceu Ela ficou retinha E você já vem Agora é a final Você vai vir Por cima de duas Por baixo De duas Pessoal Agora não é por baixo De uma Que é o finalzinho Aqui ó Por cima de duas Por baixo De duas Uma das Charroinha Mais simples De fazer Pessoal Por isso que eu escolhi Ela Mas tem como Fazer As outras Também Aí chegou Aqui no finalzinho Você vem No pé Dessa daqui ó Que a gente Iniciou ó Que a gente Iniciou aqui E vem E trava A charroa Aqui ó Certinho Quem gostou Já dá um like E inscreve no canal Que nós vamos Estar explicando Bastante coisa Pra gente Tá aí A charroinha No cadarço Que a galera Tava querendo Treinar Em casa Ok